Olá, eu sou o Nuno Neves, estou aqui com o grande treinador e o meu amigo Mauri. Vejo-vos fazer aqui mais um trabalho de boxe, que possam trabalhar em casa e na vossa cidade. Portanto, hoje vou-vos ensinar como é que podem ter as técnicas, a mesma técnica, nas três distâncias. Na longa, na média e na curta distância. Muitos só treinam numa distância que é tipo, como eu costumo dizer, tipo caranguejo, lavagante, que é só jogam aqui com o metro. Este movimento só estão a jogar numa distância que é um boxe curto. Portanto, eu vou usar como é que podem trabalhar a média, a longa e a distância. Portanto, no direito longo, portanto, tem que perceber que a longa distância não se trata quando o braço está estocado. Se trata-se quando eu jogo aqui. Portanto, eu tenho a impressão que eu estou a um passo de me tocar com o direito, com o braço, 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 com o braço. Agora, isto está a jogar na longa distância e agora vamos fazer na curta distância. Na curta distância, o golpe é mais curto. Na média distância, peço desculpa. E agora na curta distância, o golpe joga mais curto. Pronto, pra ver. Direito, direito a longa. Direito a esquerda, média. Curta. HENnia pra cá. Longa. Longa, longa. Curta. Média, média. E curta. Ok? Cross. Curta. Média. Longa. O ombro, é importante estarem a olhar no adversário para ver onde é que vão meter a mão, porque a mão pode estar na mesma distância, seria a minha cara, como podia eu estar a fugir, eu vou buscar, porque aqui, como podia agora ir para dentro dele, é para cá, 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 é para cá. Trabalha este movimento, portanto, tendem a noção que os golpes têm a longa, a média e a curta distância, portanto, capitulante, jab, bom, distância, boom, 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 short distância, abacado, abacado, jab, boom, jab, boom, jab, boom, 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 e desde aqui, boom, boom. Pus.